Oi gente boa noite boa noite sejam bem-vindos vamos chegando vamos chegando para mais uma live aqui com a Fábio e hoje não vai ser uma decoração de bolo vai ser um bolo caseirinho também para vocês venderem na páscoa né então boa noite para todo mundo está chegando vamos aguardar só mais um pouquinho né vamos lá sejam todos bem-vindos pessoal quero agradecer a Fábio por mais oportunidade de estar aqui trazendo um pouco do meu conhecimento fazer um bolo caseirinho de cenoura para vocês delicioso com a cobertura maravilhosa de chocolate para vocês e aí vocês vão poder fazer qualquer decoração em cima desse ensinamento aqui que eu vou passar para vocês tá bom então vamos lá bater o nosso bolo se quiser aí vamos lá eu vou utilizar aqui 250 gramas de cenoura crua picadinho tá vamos lá 250 gramas de cenoura certo aqui tem que 115 ml de óleo eu tô usando aqui o óleo de milho mas vocês podem usar o de soja também caso não tenha de mim não tem problema não tá tá não é muito óleo viu 115 ml de óleo e vou colocar também quatro ovos inteiros com película e tudo eu não tiro a película do ovo tá que meus ovos são novos ou ovos velhos que dá o cheiro no bolo tá bom vamos lá quatro quatro ovos inteiros quatro ovos inteiros e aí a gente vai colocar tudo tá menos a farinha de trigo e o fermento e aqui tem uma xícara de açúcar eu tô usando o cristal pode usar o refinado também tá o açúcar refinado vai te dar uma massa assim é mais leve também tá o açúcar cristal ela gosta do mesmo jeito pode ser usado também mas vai deixar os poros da sua massa mais abertinho quanto o refinado deixa os poros mais fechadinho tá essa é a diferença do açúcar cristal mas ambos pode ser usado também e meu açúcar pôr pra fora ai ai vamos lá essa massa ela é bem fofinha vocês vão amar essa massa viu gente se vocês fizerem vocês me marcam vai saber o que vocês fizeram já marca a farinha também que todo mundo vai repostar tá vamos lá bater e aí e aí Bate bem bastante, tá? Bate bem bastante, tá? Bate bem bastante, tá? Bate bem bastante, tá? Tá bom, aí em casa vocês batem pelo menos uns 10 minutinhos, tá, pra dissolver bastante aí os gruminhos de açúcar, e bater bastante com os ovos, viu gente? Deixa eu tirar aqui o liquidificador, pra gente continuar. Vamos misturar, vamos colocar na vasilhinha, ó. Eu vou colocar aqui agora a minha farinha de trigo, que é 200 gramas de farinha de trigo com 30 gramas de maisena. Já misturei tudo junto, tá? Vocês podem peneirar também, aqui já tá tudo peneiradinho. Ou se vocês utilizar aí uma farinha de trigo de qualidade boa, não é necessário, tá? Peneirar. Apenas passa o fuê nessa farinha de trigo, que vai dissolver algum gruminho que tiver também, tá bom? Mas é importante peneirar, porque às vezes a farinha de trigo vem com algum bichinho, certo? Então vamos lá acrescentar a nossa farinha de trigo. Vocês podem já colocar tudo junto. Eu não costumo bater a farinha de trigo na batedeira, tá, gente? Sempre misturo assim na mão. E nem bato também no liquidificador, não. Nessa hora aqui vocês podem mexer bastante, tá? Vou dar uma dissolvida aqui na farinha de trigo. Misturar direitinho. Boa noite pra vocês que estão aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Ó, misturou aqui a farinha de trigo, eu vou colocar aqui. Antes de colocar, a gente vai bater, tá? Aqui tem uma clara de ovo, fora os quatro ovos inteiros, tá bom? Então a gente vai bater aqui essas claras. Essa clarinha aqui, ó. Essa clara em neve vai deixar o seu bolo mais fofinho, tá, gente? A gente vai bater aqui, ó. Agora a batida. Vamos colocar aqui a nossa clara. Está bem firme, tá? A nossa massinha. Vai ficar salvo, né? Eu creio que sim, tá? Olha só. Quando vocês fizerem um bolo, essa técnica serve para qualquer bolinho que vocês fizerem, tá? Vocês podem acrescentar uma clara depois e sua massa vai ficar bem fofinha. Nessa hora aqui, ó, eu vou mexer bem, mas devagar, tá? Só para dar essa reação na minha massa. E aqui junto eu já posso colocar aqui, ó, uma colher de soco de fermento em pó, tá? Eu estou usando aqui o... Doutor Ótico. Eu gosto muito. Mistura bem. Vocês já regulam a temperatura do forno de vocês, tá? O forno, quando ele está muito quente, ele vai crescer o seu bolo muito rápido, vai dar barriga, tá? Ele pode dar até uma trinca em cima da sua massa. Então é importante vocês só souberem, né? Da... Da... Da temperatura do forno de vocês. Qual o sabor do bolo? Sabor? Eita barulhinho. É um bolo de cenoura. Tá? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui uma forminha de 16, que eu não vou fazer muito grande. A forma de pudim, né? De 16. Essa forma aqui é da Leila Fioriforma, que é da minha parceira. Você já entra em contato lá com ela pelo Instagram, tá? Ou se quiser também eu passo para vocês. É Leila Fioriformas, tá? E tem também essa aqui, ó. Maravilhosa aqui de coelhinho para vocês. E a Leila está com uma promoção incrível, com várias formas aí, tá? Da Páscoa para vocês. Então entra em contato com ela. Tem forma de formato de ovo de Páscoa. Tem ela de ovo com coelhinho em cima. Então tá incrível aí esse festival de formas para vocês. Vamos utilizar aqui o desmoldante também. Esse aqui é da unta fácil, ó. Unta bem, tá? Pode farinhar também, fazer um desmoldante caseiro, enfim. É a receita. A receitinha a gente vai deixar escrito, tá? Arrapar bem, né, gente? Porque ele é uma massinha. Não pode polichuar. Eu vou levar aqui para o meu forno, tá? Mais ou menos 45 minutos. Ou, dependendo aí da temperatura do forno de vocês, pode ser que asse mais rápido ou menos também, tá? Sempre tá olhando. Quanto rende essa receita? Quanto rende? Sim. Essa aqui é uma forma de 18, né, de coelhinho. Essa daqui é uma forma de 16, tá? Vocês podem colocar aí uma forma de 20 de pudim também, tá bom? Vai depender da forma que você tem em casa, tá? Vocês vão colocando a massa e deixar aí pelo menos um dedo e meio de espaço, certo? Para ela estar crescendo. Oi, Júlio. Biju de Jatay, Maria. Oi, beijos. Seja bem-vinda. Gente, eu não sei se vocês repararam, eu não esquento o meu forno antes. Eu não pré-aqueço. Nunca pré-aqueci forno e minhas massas crescem. De acordo com o meu forno, ele vai aquecendo, tá? Então, eu termino de bater a minha massa quando eu coloco ela no forno que eu lio, tá bom? Esse forno aqui é da ProGás, então eu asso as minhas massas a 130 graus. Vocês têm ideia da diferença do meu outro forno, que é da Sugar, que é um forno já mais antigo, e eu asso lá a 160 graus. Então, olha a diferença de um forno para o outro, tá? Então, é importante vocês terem essa noção da temperatura do forno de vocês. Se o forno estiver muito quente, sua massa vai crescer muito rápido, ela pode dourar muito rápido e o meio dela ficar cru, ficar úmido e o sabão não murchar. Então, tem que ter esse cuidado aí de fazer testes, né? Faz um bolinho para casa mesmo, para você estar testando a temperatura do forno de vocês, tá bom? Então, agora nós vamos preparar o nosso recheio. Vamos lá. Preparar o nosso recheio. Cai um negocinho bem... Deixa eu dar uma limpa aqui. Eu vou colocar aqui, pessoal, uma caixinha, ó, uma latinha, tá? De leite condensado. Esse aqui é o Itambé, ele tem 8% de gordura. Porém, vocês podem usar também o semi-desmantado, 6% de gordura. Dá super certo também, fácil também, tá? Como chama esse fogão? Esse aqui é da Brastempo. É o Focotop. Fogão elétrico de indução. É, fogão elétrico de indução. Esse aqui, tá? Focotop de indução. Eu tenho aqui também, ó, uma caixinha de creme de leite. Esse daqui é da CEMIL, maravilhoso. Eu tenho 20% de gordura. Pode ser 17% de gordura, que é o que a gente mais encontra nos mercados, tá? Fica ótimo também. Gê bolos e doces. Dia 8 estarei em Brasília, recatazemos. Tentarei ir ver você. Será um prazer. Eu mesmo. Dia 20, 28 eu tenho curso aqui em Arras Vinda, aqui no meu ateliê. Dia 15 também, tá? E tem aqui também, gente, ó, aqui tem 30 gramas de manteiga, manteiga mesmo, tá? Mas pode usar margarina também, que tem 80% de lipídio. Geralmente eu uso aquário ou a... Qual o Instagram das formas? Leila Fiori Formas. Você tem que falar no Instagram, né? No Instagram, gente, é Leila Fiori Formas, tá? E aqui nós temos também, ó, 50 gramas de chocolate em barra, tá? Esse aqui é o blend, tá? Pode ser o amargo, pode ser o leite também, a escolha de vocês, tá bom? Esse aqui é o blend. 50 gramas. Eu ainda não fiz essa receitinha com o em pó, tá? Vocês podem fazer, porque está em casa também. Eu quero saber o que você está fazendo, é o recheio, né? Recheio, tá? É a cobertura. Eu vou decorar pra vocês esse bom. Eu estou fazendo o recheio. A gente vai ligar aqui em temperatura baixa. O meu está querendo saber o nome do fogão. Bras tempo. Bras tempo. Ele é ótimo, tá, gente? Vamos mexer tudo junto, tá? O ponto desse recheio, ó, que eu vou ensinar pra vocês o que fazer a pétala no bolo caseirinho de vocês. Aquela pétala bonita que faz os bolo caseirinho, tá? E o segredo dessa pétala é justamente aqui o ponto do recheio, tá? Quando o seu creme ferver desse recheio, você vai contar aí três minutos. Deixa ferver durante três minutos e desliga o fogo, tá? E vai deixar ele esfriar em temperatura ambiente. É o segredinho aqui, tá, gente? Ou mais um, né? Então, aqui eu tô preparando o recheio do meu bolo, né? A cobertura desse bolinho. É um creme de chocolate. Pode usar margarina e pode usar manteiga também. Essa aqui que eu tô usando aí também. Margarina tem um pouquinho de sal, né? Não tem problema. Nossos avós aí, nossas mães sempre usam um pitadinho de sal, né? Nos bolo, nos recheios, fica bem gostoso. Acentua até mais o sabor. Então, a nossa massinha tá assando. Enquanto assa ali, ela vai crescer vagarosamente. Igual eu falei, então o meu forno tem temperatura mais baixa, né? Porque eu gosto que ele vai esquentando e minha massa vai crescendo devagarinho. E a minha massa não estufa de uma vez, certo? Maria Geralda. Oi, Ju, cheguei atrasada. Meu celular tava sem bateria. Oi, dona Geralda. Boa noite. Seja bem-vinda, meu amor. Como sempre, seu celular sem bateria, né? Pode deixar que Jesus vai te dar o louco. Ai, Deus. Já bati a minha massinha. Tô aqui fazendo o recheio, que é o creme de chocolate. Delicioso, hein? Vou ensinar esse ponto, tá? Já tem até um pronto pra vocês também. E se vocês quiserem acrescentar aqui mais uma caixinha de creme de leite, fica ótimo também. Geralmente eu até gosto, porque fica menos doce, tá? Eu gosto dos recheios, mas é menos docinho. Então, eu quero um fogo mais baixo mesmo, tá, gente? Eu vou acelerar aqui só o processo por conta da live, mas eu costumo fazer ele mais baixo. Vamos lá. Por quanto a gente mexe o nosso bolo aça. Já tá sentindo o cheiro. Olha, tá cheiroso, viu? Tá bem cheiroso. De bolo, Ju, eu posso fazer meu bolo com recheio de mousse e cobrir com ganache? Pode sim, pode rechear de um jeito, vocês podem cortar, rechear, tá? Aqui eu tô fazendo uma decoraçãozinha mais simples, que é como se fosse um bolo caseirinho mesmo, tá? Usando a forma, né, tipo a mato de coelhinho, que é pra páscoa. Como eu falei, a Leila lá tá com uma promoção de páscoa incrível, a forma maravilhosa. Na verdade, hoje eu até ia fazer com a outra, mas ainda não chegou pra mim, né? Tá a caminho aí as minhas forminhas. Mas dia, acho que é dia 16, lá no canal do YouTube da Fábio, a gente vai fazer lá o bolo do formato de ovo de páscoa, tá? Então vocês não pedem, a gente vai rechear esse bolo e fazer uma decoração bem legal em cima pra vocês, tá bom? Quem ainda não é inscrito lá no canal da Fábio, corre lá, já se inscreve lá, tá gente? Curte todo mundo lá, já curte lá o canal, porque tem aulas maravilhosas lá pra vocês. E já aproveita, já se inscreve no meu canal também, que a Juliane vai se ver. Aqui é só até ferver, tá? Já tá esquentando aqui, esquenta bem rápido. O ponto dele, vocês vão ver que vai ficar mais mole, tá? É normal. Vocês dizem, vocês falam assim, ó, não vai prestar, não? Você tá muito aguado, não vai prestar. Não? Mais prestar. Já tá enroçando, tá? Você já tá querendo ferver. Aí você marca pra mim, tá bom? Começa a ferver aqui, eu vou falar pra você, você marca. Então, começou a ferver o seu recheio, você vai contar aí 3 minutos, tá? Vai deixar ele ferver durante 3 minutos e vai desligar. Ainda não perdeu, tá? Quase. Você pode fazer também com chocolate branco, tá, gente? Fazer aí duas coberturas, né? Ó, já começou a ferver aqui, eu vou mostrar aqui pra elas. Ó, começou a ferver, eu vou contar aqui 3 minutos, tá? Você marca 3 minutos pra mim. Essa cobertura, gente, não pode ficar nem dura demais e nem muito mole. Porque senão ela não dá aquele ponto cascata bonito, né? Pra formar a pétala, que isso é um ponto cremoso. Eu vou mostrar uma dica quando eu for confeitar aqui pra vocês, tá? Decorar aqui em cima do nosso bolinho. Eu já tenho pronto aqui. Mônica Bono, juro, você tá linda. Obrigada. Porque arrumou um pouquinho, né? Tá fervendo. Tem uns 3 ainda não, né, mamãe? Tá. Ó, fervendo bastante, eu mostro aqui, né? Nildinha, boa noite, Ju. Boa noite, Nildinha. Seja bem-vinda, meu amor. Gê Bônus Nunes, ela tá linda de cabelo novo. Cabelo novo? Ai, gente, obrigada. Eu ia fazer umas trancinhas no cabelo, né? Mudar um pouquinho, mas não deu tempo. Boa noite, qual recheio? Esse recheio é um creme de chocolate. Eu vou fazer aqui as pétalas no nosso bolinho de coelhinho, tá? Ih, já deu os cremes? Qual foi o chocolate que você usou? Eu usei aqui, gente, aquele chocolate... Ai, meu Deus, deu um branco agora, peraí. Eu tô concentrada aqui. Foi o menor calma, gente. É o... Deputados também, não. Ó, agora eu leio, tá? Ficou o branco aqui. Qualquer coisa, eu noto pra vocês, tá? Ó, meu bem, deu os três? Não, não, não falta um. Ficou diminuindo. Não falta um minutinho, ó. Já tá bem grossinho, olha só. Vocês vão ver se vocês vão falar assim, nossa, tá muito molinho. Agora deu. Hã? Já deu os três minutos. Deu? Deu três minutos, tá? Eu vou desligar aqui no fogãozinho. Só um momentinho. Vou pegar aqui minha... Azilinha que eu vou colocar. Ó, gente. O ponto dele é assim, ó, tá? Vocês vão ver que ele tá molinho. Isso aqui é pra gente fazer aquelas pétalas do nosso bolo, tá? E vai deixar ele esfriar em temperatura ambiente, tá bom? Então vocês fazem bem antes aí. Esse recheio de vocês. A receita vai ficar salta. Vai sim. A receita vai ficar salta, tá? Agora eu vou colocar aqui no fogão de ladinho. Pra gente... Decorar aqui o nosso bolo. Só pegar aqui, tá, gente? Normalmente. Então eu tenho aqui, ó, esse bolinho que eu fiz pequeno, né? Que é aquela forma que eu usei. E eu tenho aqui o meu outro de coelhinho, tá? Olha só. Vou colocar aqui em cima. E aqui é o nosso recheio. Até deu uma mexidinha nele antes aqui, que é pra mim ver o ponto. Que tava ótimo. E agora eu vou explicar pra vocês como que é esse ponto. Como que tem que ficar, tá? Esse aqui ficou meio tortinho, que eu... Dei uma mexida nele. Ó, que tem que combinar, tá? Com filme plástico, esse... Esse seu docinho aqui. Então nós vamos encostar, tá? O filme plástico no doce. Pode ser um saquinho também, tá, gente? Importante pra não dar película nesse recheio. Né? Nessa cobertura. Se eu rasgo é na mão mesmo, né? Nós tem tesouro bem aqui do lado, mas nós pegamos logo na mão. A pessoa é ansiosa, ela não espera nem pra pegar tesouro. Vamos lá. Olha só o ponto do recheio, como que ele tem que ficar. Mostra aqui pra eles. Ó, vocês vão passar a colher e ele vai fazer assim, ó. Um zigue-zague e ele não volta. Tá vendo que ele forma? Esse é o ponto do recheio, tá, gente? Então esse recheio aqui que eu fiz, que é essa cobertura, quando ele esfriar ele é pra ficar assim, tá bom? É o ponto perfeito pra gente dar aquelas pétalas, tá? Então agora a gente vai fazer as pétalas. Como que eu vou fazer essas pétalas? Deixa eu pegar aqui esse... Ó, tinha... Vou colocar a colher aqui, tá? Vamos lá. Nós vamos colocar um pouco da colher, ó. E vamos vir aqui, ó. Vamos fazer assim. E aí nós vai pra dentro, tá? E tem hora que cai melhor, tem hora que não cai tanto, né? A gente vai fazendo, tá? A gente vai pegando prática. Puxa pra dentro, ó. E vai caindo da maneira dele. Ele tá mais clarinho, porque foi o blend, né, que eu usei. Então puxa ele pra dentro, que ele vai descendo. Vai ficar salvo? Vai. Fale sempre e deixe salvo. Vocês podem controlar o tanto que vocês colocam também, tá? Vou levar pra dentro. Não, toma nada. Deve ser que eu não estou vendo, né? Oi? Não tá vendo? Que lindo. Vocês vão montando. Se fazer com um chocolate meio amargo, vai ficar bem escuro, tá? Fala a receita do brigadeiro, cheguei agora. Eu vou deixar salvo pra vocês, a receitinha. É uma caixinha de creme de leite. 50 gramas de chocolate em barra. O recheio leva pra gelar? Não leva pra gelar não, tá? A cobertura, saiu do fogo, só cobrir, deixar em temperatura ambiente esfriando, tá bom? Maria Isabel, eu não consigo fazer. Vai conseguir sim, Maria Isabel. Vamos que você vai conseguir. Dá pra fazer recheio de bolo? Sim, dá pra fazer recheio de bolo, tá? Só como ele é mais cremosinho, vocês tem que fazer um acinto de contenção. Com um brigadeiro mais firme, ou até mesmo com um creme de minho, tá gente? Tem que ser mais firme. E aqui, ó. Vocês podem estar colocando no meio. Vocês podem tirar um pouco mais mole também pra vocês colocarem no meio, tá? Pra quando cortar ele descer bastante. Olha que lindo que fica. O bolo está em temperatura ambiente ou gelado? Aqui está em temperatura ambiente, tá? Tá lindo. É que eu estou fazendo. Esse recheio seria o quê? Esse aqui é um creme de chocolate, viu gente? Eu vou deixar a receitinha pra vocês. Agora eu vou confeitar aqui, ó. Depois eu finalizo aí, tá? Vocês podem colocar brigadeiro, vocês podem colocar flocos, tá bom? Eu vou deixar isso aqui de ladinho. E a gente vai... Vou fazer isso aqui. Esse ele é mais baixinho, então... Eu vou pegar uma colher menorzinha, tá? Só um momentinho. Eu vou mostrar como que eu faço ele pequenininho. Dá pra rechear ovo de colher? Ovo de colher? Dá, só que ele é mais lovinho, tá? Mas dá sim. Vai colocar pouquinho. Bom, aqui eu vou fazer mais... Vou puxar mais um pouquinho pra dentro. E fica bem bonito na mesa, tá, gente? Bem bonito. Amei essa saleira de colher, viu? É linda! Chama a Leila Fioriforme. Gente, quem quiser o contato dela também, vocês podem entrar aí no meu perfil, lá no meu Instagram, que é Juliane Batistela Cake Design. E aí vocês me chamam lá no meu link, no meu perfil, que eu passo o WhatsApp da Leila pra vocês, tá? Aproveita a promoção de Páscoa. Tem festival de formas lá incrível pra vocês. Se você deixar três minutos esse recheio, fica mais firme? Se você deixar mais tempo, ele vai endurecer mais, tá? Dá até ponto de enrolar. Dá pra rechear a bola no pote? Sim, fica bem cremoso. O ponto aqui é maravilhoso com a bola de pote. Se quiser ele mais molinho, deixa menos tempo também, tá? Se quiser mais firme, vocês podem deixar mais tempo no fogo. Agora, esse ponto aqui é exatamente pra fazer pétala, tá? Colher sujou, tem que limpar, tá, gente? Senão a pétala começa a ficar bagunçada. Colocou muito não, porque senão ele vai escorrer muito. E a gente vai fazendo esse processo, né? Até tampar ele todo. Não exagerar muito na hora do fermento, tá? Pra ele não perceber tanto. Que ponto é esse? Pode me dizer, cheguei agora. Esse ponto aqui é um ponto de zigue-zague que a gente dá no recheio. Depois dele frio, tá bom? Olha aí o ponto certo a gente dá na panela na hora do preparo. Começou a ferver esses ingredientes, a gente desliga. Ou deixa por três minutos, tá? E depois desliga. E aí é só tampar e esperar esfriar em temperatura ambiente. Se você levar o recheio pra geladeira ele fica mais firme? Não, ele vai ficar assim. Cremosinho, tá? Que é um ponto pra pétala, viu gente? Ele vai ficar mais firme se vocês deixar ele mais tempo no fogo, tá bom? Aí ele fica mais firme. Se vocês deixar ele cozinhar mais. Aqui na quina da orelhinha é mais complicado pra dar. Podia pegar até uma colherzinha menorzinha ainda. Mas aqui é só pra ensinar vocês o processo da montagem das pétalas, tá? Pode fazer com chocolate branco. Pode fazer metade-metade, né? Uma pétala de cada também. Fica bem legal. A pétala pequenininha fica bem legal. É porque essa aqui é a menor, a colherzinha menor que eu tô tendo aqui. E o bolo é baixinho também, né gente? Aí é mais complicado pra fazer, mas dá pra fazer também. Tá bem bonitinho. Pode fazer o bolinho de chocolate também. E na live do YouTube, gente, eu vou fazer uma massa de chocolate, tá? Perfeita, a massa bem fofinha. Vocês vão amar, vocês não perdem não. Ficou bastante pra dentro. A gente vai cobrir, né? Não tem problema. Puxa pra dentro. A soldageminha tá alta. O chocolate pode ser fracionado ou nobre? Gente, eu não vou mentir pra vocês. Pode ser fracionado também, tá? Ainda mais se aí na cidade de vocês, onde vocês vendem, o pessoal não valoriza o seu trabalho. Você tem que adaptar certas receitas pra lucrar, né? Não dá pra você vender um produto mais caro e aí o cliente não compra, né? Ou vender um produto melhor e aí o pessoal não paga. Então... Dá pra fazer sim, tá? Não dá pra você vender um produto mais caro e aí o pessoal não paga. Gostado que a gente apressa, né? Pra fazer. Tá bom. Bem em cima, gente. Vocês podem colocar qualquer granulado, né? Aquele granulado da Kalebut, vocês podem colocar. Vocês podem colocar o granulado da preferência de vocês. Eu vou usar aqui o box da Decora, tá? Que é meus parceiros também. Eu vou colocar o branquinho pra dar a diferença aqui também na cobertura, tá? Pra sobressair aí o meu chocolate marronzinho. Deixa eu pegar uma... Deixa eu pegar uma... Vou pegar a colherzinha, né? Deixa eu pegar. Ó, aqui a gotinha eu poderia ter caído menos, tá? Se fosse uma colher até menosinha. Esse aqui é o granulado branco da Decora, Cacau Fusse. Vocês podem colocar brigadeiro enroladinho em cima, né? As bolinhas de brigadeiro. Pode colocar e fazer... Coelhinho de chocolate que tá colocando em cima, né? O corpinho do coelhinho. Pode fazer olhinho, né? Pra criança gosta muito, faz os olhinhos. Eles vão amar na mesinha, né? Tá, que é um bolo piscininha, né? Um bolo piscininha de coelhinho. Um bolo piscininha de coelhinho. Vocês podem fazer as pétalas na colitano também. Faz aí um brigadeiro branco, né? Esse creme branco. E aí vocês misturam, né? Uma pasta saborizante, um brigadeiro. Enfim, vocês podem tá... Colocar ovinho colorido de chocolate. Como? Colocar ovinhos coloridos de chocolate. Sim, ovinhos. Fica bem bonitinho, tá? Eu ia até comprar a forninha, mas não tive tempo de sair. Porque onde eu moro não tem. Eu tinha que ir em Brasil, não deu tempo. Então vocês podem confeitar aí da maneira que vocês fizerem, tá, gente? Podem aí usar a criatividade de vocês. Qual o Insta da chefe? O meu Insta? É Juliane Batistela Cake Designer. Tá bom? Gente, ó. É isso aqui. Meu bolinho caseirinho, né? De Páscoa pra vocês. Com a forninha. Da Leila Fiori Formas. A decoração ficou bem simplesinha, né? Mas fiz com muita amor pra vocês. Tá bem gostoso. E aí em cima desse aprendizado, vocês criarem aqui outras decorações. E inovar aí na Páscoa e vender bastante, tá, gente? Então fica aqui o meu beijo pra vocês. Eu espero que tenham gostado. E dia 16, eu acho que é dia 16 mesmo, lá no YouTube da Fábio, tá bom? Eu espero vocês lá. Tchau, tchau. Um grande beijo.